Depois de percorrer Bar do Perapitinga, Calheiros e Rosal e mostrar 13 empreendimentos comerciais, turísticos, um privado sem fins lucrativos, cultural, Memorial Governador Roberto Silveira e outro público que é o Parque Natural Sabela Aranjeira de Rosal, vamos agora para um distrito que apesar de ter somente um empreendimento turístico sem fim lucrativo, no caso museu de imagem, é o distrito que tem o maior potencial turístico de toda a Bom Jesus de Tabapone, destrutivamente. Estou falando da Pirapitinga de Bom Jesus, o quinto distrito, a Outrora Var de Alegre, que vocês vão conhecer agora nessa série de reportagens sobre as potencialidades e empreendimentos turísticos de Bom Jesus de Tabapone. Seguimos a partir do bairro Santa Rosa e vamos para Pirapitinga pela estrada, pelo caminho da Braúna, que é o caminho da linha de ônibus da Santo Antônio que faz Pirapitinga-Bom Jesus. Mesmo não tendo nenhum empreendimento comercial turístico, Pirapitinga reúne todos os atributos para ser o principal polo turístico das regiões Norte e Noroeste Fluminense e Extremo Sul Capixá. Ela tem história, tem patrimônio, tem belezas naturais, tem construções históricas preservadas, tem uma relação estreita com a literatura, tanto que já promove o evento relacionado à literatura, e tem paisagens naturais deslumbrantes. E ainda podendo levar em consideração o posicionamento geográfico e também as suas atrações, os seus atrativos turísticos e naturais estarem muito próximos do seu núcleo urbano. Isso tudo você vai ver agora. No quarto episódio da série de reportagens sobre potencialidades e empreendimentos turísticos da região serrana de Bom Jesus do Itabapu. 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 Depois de correr toda a região da Abraúna, Vamos agora tomar a estrada que nos leva ao campo da Leontena E dali vamos seguir no máximo 2 quilômetros Para já na margem da estrada podermos ver o topo da primeira cachoeira Do primeiro patrimônio natural e paisagístico E que tem um potencial turístico enorme Pelas características da propriedade, pela fácil localização Pela área de pastagem Que está localizada ao lado da cachoeira Que não tem nenhuma entrave ambiental para se construir Porque é pasto, não tem árvore a ser levantada Então está aí a cachoeira da fazenda do José Luiz Borges Que fica na estrada do campo da Leontena É essa maravilha, esse paredão de pedra Que tem aproximadamente uns 10 metros de altura E com esse bom volume d'água Nesse início de julho Que geralmente é a época da estiagem Então está aí o primeiro atrativo de Pirapitimba Inexplorável, diz de passagem Seguindo em direção ao núcleo urbano de Pirapitimba Damos uma pequena parada na rodovia Para contemplarmos um verdadeiro colosso da natureza Que é o Pico da Pedra Branca É o ponto mais alto de todo o vale do Itabapuano Aproximadamente 1.200 metros de altitude E em todo o seu entorno e seu cume Também temos a maior reserva de mata atlântica nativa De todo o vale do Itabapuano É um ponto de indiscutível potencial turístico Inclusive tem processos administrativos Na coordenadoria de meio ambiente Da prefeitura de Mundo de Itabapuano Para tornar toda essa área em unidade de conservação E no futuro um parque Ecológico para exploração turística Então temos aí as imagens panorâmicas A distância e do alto Com as fotos de Holandine Soete Logo chegando No núcleo urbano de Piracatinga Nos deparamos Na chegada da praça Com a imponência Do casarão histórico Que hoje pertence à família Cipriano Foi um assédio de uma grande fazenda Construída em 1870 150 anos de história E apesar de não ter amparo legal Para sua preservação e trabalhamento A própria família cuida do patrimônio Inclusive promoveram algumas reformas externas Na área externa Assim como alguns anos atrás O telhado da parte De um anexo Da parte de trás do imóvel O telhado desabou E foi trocado o telhado E mantido Pelo menos a mesma característica É uma joia arquitetônica Da história Do nosso acervo cultural Histórico 150 anos de história E é uma imponência É um imóvel gigantesco Realmente impacta a todos Que se deparam com ele E logo Adiante Seguindo o nosso caminho Pela estrada Que nos leva até Arraial Novo O Varriçá e Liorânia De Natividade Temos ao lado do casarão O Museu de Imagens Ele não tem o registro Preciso de sua data de construção Mas segundo o afirmativo Do Dr. Norberto Rocha Que é o responsável Pelo Museu de Imagens O curador e o mantenedor Do Museu de Imagens de Graptínio Esse imóvel Onde funcionava o antigo O moinho d'água Ele é mais antigo Que o casarão de 1870 E ainda preserva A estrutura A roda d'água Pela parte externa E as engrenagens Na parte interna E dentro Da casa Do moinho É onde está O relicário Do Museu de Imagens de Graptínio Tá aí O grande Empreendimento Turístico e cultural Sem fins lucrativos De Graptínio do Jesus Que é um único empreendimento As duas próximas abordagens Em nossa expedição turística Em Graptínio de Bom Jesus Estão relacionadas Com esse personagem aí Xixico das Areias Igual tem as fotos Imagino que sejam De filhas dele E no mural Que tem sua árvore genealógica Em Graptínio No Museu de Imagens Então pegamos as estradas Com destino Ao nosso Próxima parada Que é um dos principais Pontos turísticos De Graptínio Eu estou falando Da cachoeira Da fazenda Das Areias A cachoeira Desse tipo Das Areias Ou também Conhecida Referencialmente Como cachoeira De Graptínio E amplamente frequentada Por Itaperonenses Devido a proximidade De Capilano Com Piratínio Capilano É mais perto De Capilano Que de Bom Jesus Que Bapona Nesse mesmo sábado Agora No domingo Aliás Quando eu passei Lá para fotografar Um dia 5 Tinha lá Um casal De turistas Capilanienses Sozinhos Descurtindo Contemplando A natureza Não acabou nem Tomando banho Então Tá aí Cachoeira Da fazenda Das Areias Imponente E impactante Aproximadamente Um quilômetro Seguindo a estrada Adiante Depois da cachoeira Da fazenda Das Areias Nos deparamos Com as ruínas Da antiga Fazenda Das Areias Que hoje Só resta Esse Esse anexo Aí Essa construção De pé Todo o resto De todo o complexo Que compunha A grande sede Da fazenda Das Areias Veio a chão As imagens Que vocês estão vendo Aí foram registradas Em 2013 Ela já estava Já Em avançado processo De extinção Mas Os atuais Proprietários Eles Pelo menos Estão Demonstrando Um apreço A história Da fazenda Das Areias Onde eles Reergueram A antiga rola D'água Do antigo Moinho d'água Que trabalhava E tocava A fazenda Esse moinho Que ficava Sempre abandonado Ele agora Foi reerguido Colocado Numa base E os proprietários Colocaram Um morso d'água Para fazer Eles girar É É Uma demonstração Dos atuais Proprietários Por respeito A história Do que Representou A fazenda Das Areias No desenvolvimento Da nossa Região Não só De Pirapitino E Itaí Um local Com totais Condições Para se empreender No turismo Tanto na parte Gastronômica De entretenimento Ou de hotelaria As ruínas Da fazenda Comportam Um bom empreendimento Ainda mais Com a proximidade Com a cachoeira Da fazenda Das Areias Seguindo o caminho Adiante Sentido Arraial Novo Um pouco mais De um quilombo Acima das ruínas Da fazenda Das Areias Nos deparamos Com um dos cenários Mais deslumbrantes De toda a região Noroeste O Unense E do extremo sul Capixão É onde está A cachoeira Do Tininho Ou a cachoeira Da Dona Arésia Nessa pequena propriedade Nesse paredão De pedra Que deve ter Um pouco mais De 20 metros De altura E com todo Esse cenário Paisagístico Muito verde Dispensa comentários Basta olhar E ver o potencial Imagina uma pousada Com essa vista Com essa localização E esse é o ponto Turístico Mais distante De Pirapitino E aqui Deve estar no máximo A 7 ou 8 quilômetros De Pirapitino Do núcleo urbano De Pirapitino Então fica aí A cachoeira do Tininho Ou a cachoeira Da Dona Arésia Finalizando A quarta edição Da reportagem Sobre potencialidades E empreendimentos Turísticos Na região serrana Vamos percorrer Vamos percorrer O outro A outra estrada Que dá acesso A Pirapitino Dessa vez Partindo da RJ 230 Barra do Pirapitino A Pirapitino Onde O Rio Pirapitino Que forma A cachoeira Da Fazenda das Areias Passa em todo O circuito Na margem da estrada E alguns pontos Formando pequenas cachoeiras Poços Para banho E é um local De discutir Potencialidade Para se empreender No turismo Pela proximidade Ao acesso Ao pico da Pedra Branca E também Na estrada da queixeira A estrada da queixeira Comporta A quarta cachoeira De Pirapitino Abordada aqui Nessa reportagem Que é a cachoeira Do Nilo Valim A CIDADE NO BRASIL